6h32, estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, falando de um caso nada agradável. Uma festa de aniversário em um bar, lá na zona centro-oeste de Manaus, quase terminou em tragédia. É isso mesmo, durante as comemorações, vários tiros de pistola foram disparados. O suspeito de ter atirado é um capitão da polícia militar, que está preso no quartel da PM. Nesse local, por causa desses disparos, três pessoas foram atingidas. A noite de terça-feira era para ser de comemoração neste bar na rua Alfredo Veloz, no Conjunto Iléia, zona centro-oeste. Mas no final da brincadeira, por volta de uma hora da madrugada, o capitão da polícia militar, Júnior Cirqueira da Silva, de 42 anos, teve um momento de surto e disparou a pistola dele contra os convidados. Ele puxando a pistola e já atirando imediato, foi rápido. Eu tive sorte de sair da linha de frente, do tiro, que pegou na minha mão. De acordo com testemunhas, o capitão da polícia militar, ele veio até o bar para comemorar o aniversário de um amigo, que estava, inclusive, tocando na festa, estava com uma roda de samba, bem aqui, nesse canto do bar. Ele cumprimentou o amigo e, em seguida, veio se sentar nessa mesa aqui. Ele sentou para curtir a festa, só que no final já da festa, já na última música, ele simplesmente levantou e começou a atirar ao redor, atingindo três pessoas. Na comemoração, na última música, aconteceu o fato dele surtar, atirou primeiro no rapaz que estava perto dos músicos lá, e depois deu dois tiros para o outro lado. Uma das vítimas levou um tiro de raspão na mão esquerda. Outras duas foram levadas por amigos para o SPA da Redenção. Em seguida, um rapaz, identificado como Madison, foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, em estado grave. E Marcial Mesquita, para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde teve que passar por uma cirurgia. A família quer justiça. A família quer que todo o procedimento seja feito perfeitamente dentro dos procedimentos legais. O oficial da PM foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia. Em nota, a Polícia Civil informou que, em depoimento, Junho afirma ter discutido com dois homens e, em seguida, efetuados disparos. O advogado do capitão diz que só vai se pronunciar depois que tiver ciência do inquérito. Eu não tenho como manifestar agora porque ainda não tive acesso ao processo por completo. Em nota, a Polícia Militar informou que o caso já está sendo apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina e não compactua com irregularidades e que será aberto um procedimento administrativo para avaliar a conduta do oficial. Este é mais um caso de policial que perde o controle e usa arma funcional contra amigos em espaços de festa. Em janeiro deste ano, após uma festa de confraternização, um sargento e um cabo da PM foram assassinados a tiros em Manaus. Durante um conflito com o tenente da Polícia Militar, Joselito Pessoa, um terceiro militar e um borracheiro também saíram feridos. Em novembro de 2017, o delegado Gustavo Sotero assassinou com a pistola dele o advogado Wilson Justo e feriu outras três pessoas em uma casa noturna da capital. Que coisa, hein? A gente tem noticiado aqui muitos crimes de violência contra mulheres, né? Quase todos os dias há casos aí de violência contra a mulher. Agora uma nova delegacia especializada em atendimento nesses crimes contra as mulheres deve ampliar aí, né, esse atendimento às vítimas. Ela foi inaugurada na zona centro-sul aqui da nossa capital. Vamos ver? A unidade funciona no bairro Colônia Oliveira Machado, zona centro-sul, no mesmo prédio da primeira seccional sul e do segundo DIP. É a terceira unidade da Polícia Civil voltada exclusivamente para o atendimento de mulheres vítimas de violência no âmbito da lei Maria da Penha. É uma forma de facilitar a ida da mulher à delegacia. Somente no primeiro semestre deste ano, o número de denúncias passou de 13 mil. Apesar do crescimento, isso é visto pelos especialistas de forma positiva, pois a denúncia é uma arma importante no combate do feminicídio. Estamos trabalhando e fortalecendo os instrumentos para que ampare a mulher. Nós estamos trabalhando numa rede de proteção, inclusive juntamente com o governo federal, trabalhando a casa da mulher, para que ela volte, para que possa ser esse abrigo e ser esse espaço em que a mulher possa ter esse acolhimento. Não só aqui na capital, mas também como no interior. A delegada da especializada atuava no município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. A nossa delegacia aqui vai atender a essa demanda dessa localização. Qual o objetivo? Qualificar o atendimento, passar essa segurança a mais, essas vítimas, levando em consideração o número de estatísticos que a gente tem hoje em Manaus. O atendimento no local será realizado de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para vítimas de crimes ocorridos nas zonas sul e oeste. Eu vou para a presidente Figueiredo agora, porque o ex-prefeito do município foi multado em mais de 4 milhões de reais pelo Tribunal de Contas aqui do Estado. Vou ao vivo com Jackson Salvaterra, que traz essas informações para mim. Muito bom dia, Jackson. Bom dia, Mariana. Bom dia para quem acompanha o C10 Horas Notícias. O Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregular contas do ex-prefeito de presidente Figueiredo, Neilso Cavalcante, no exercício financeiro de 2014, principalmente pela falta de comprovação da irregular aplicação dos recursos públicos em diversas obras realizadas aqui no município, além de notas fiscais sem justificativas de emissão por serviços prestados na cidade. O ex-gestor foi condenado a devolver aos cofres públicos o valor de 4 milhões e 400 mil reais. O ex-prefeito tem até 30 dias para devolver esse dinheiro. Nós entramos em contato com o prefeito e, por telefone, ele explicou para a gente que já tem ciência da notificação e já entrou com recurso para tentar provar sua inocência. Já em Itacoatiara, o ex-presidente da Câmara, Dario Nunes Bezerra Júnior, também teve as contas julgadas irregular referente ao exercício de 2015 e foi punido a devolver o dinheiro aos cofres públicos. Também R$ 500 mil, R$ 444,00, Mariana. Muito obrigada, Jackson, Salva a Terra, ao vivo, trazendo as informações para a gente de presidente Figueiredo e da Terra das Cachoeiras. Eu vou à Brasília porque a repórter Larice Neves falou com o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, que se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos às informações com a Larice? Sete projetos ligados ao polo industrial de Manaus que estavam parados, um deles há mais de 11 anos, foram retomados. A decisão foi tomada em uma reunião entre a superintendência da SUFRAMA, o Ministério da Economia e o Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente conversa agora com o superintendente da SUFRAMA, que está em Brasília. Eu queria que o senhor explicasse como é que partiu a decisão e o que vocês conseguiram acelerar nesses processos. Primeiramente, nós conseguimos, no grupo decisório do PPB, retomarmos esses projetos e alguns deles de interesse extremamente relevante para a economia da nossa região, resgatamos um que estava engavetado há mais de 2.700 dias, que vai com certeza. Aprovamos ele ontem, foi uma decisão unânime do grupo e isso irá gerar muito emprego e renda na nossa região. Hoje o senhor teve uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro e qual o resultado desse diálogo? Colocamos para ele os resultados da segunda reunião do CAES, que representou mais de 130 milhões de dólares de investimento na nossa economia, geração de mil empregos diretos e também um retorno para a economia de 2,4 bilhões de dólares. E agora estamos aguardando que realmente, no final do ano, na FESPIN, que vai ser a Feira Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que será realizada 27, 28 e 29 de novembro, ele possa estar conosco lá em Manaus, retomando mais uma vez, nos visitando na capital amazonense e com certeza fará um pernoite de um dia. Muito obrigada pela sua participação. De Brasília, Larissa Neves. Muito obrigada, Larissa, que está aí trazendo de Brasília informações importantes aqui para o nosso Amazonas. Qual é o Manaus que você quer para o futuro? Os nossos telespectadores continuam mandando os vídeos para a gente, dizendo qual é o Manaus que eles querem para o nosso futuro. Vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma Manaus com maior qualidade de vida, segurança, dignidade e inclusão para as pessoas que precisam. Uma Manaus onde nós possamos sair sem medo do que pode acontecer e com a certeza do nosso retorno. Tá certo, está aí o nosso telespectador, que diz que quer uma Manaus sem violência. Quem não quer, né? Você também pode mandar seu vídeo no nosso WhatsApp, que está aí na sua tela. É o 993276649. Viu? Nesse mesmo WhatsApp, eu já te chamo para mandar as fotos para mim. Quero conhecer os meus telespectadores. Quem é que está comigo hoje, hein? Ligadinho aqui na capital, também em todo o interior do Amazonas, tomando esse café gostoso na quinta-feira. Muita gente mandando foto. Vamos ver? Quem é que está comigo? O Fred e o Bernardo do Petrópolis. Gostei da foto, hein? Um beijo para vocês. A Isa do Mauazinho, todo dia ela está com a gente também, ligadinha, né, Isa? Um beijão para você. A Cris, é isso? Clívia, do Coroado, também na Zona Leste de Manaus, ligada no Seis Horas Notícias. Um beijo para você. A Ingrid, lá no Tancredo Neves, também mandando a foto, né? Saindo de casa, muito bem informada nessa quinta-feira. O José do Francisco Amíndez, também sempre está com a gente aqui, ligadinho desde as primeiras horas da manhã. Um grande abraço, meu querido. Quem é ele? O Ney, lá no Santa Luzia, tirou uma selfie bonita comigo, hein, Ney? Gostei, gostei. Um beijão para você. Que linda a Sâmia, lá do Novo Reino, já vai chegar na escola, muito bem informada hoje, né, Sâmia? Um abraço, princesa. O Nonato e a Lenny, do Japiim, também com a gente aí, esse casal muito bem informado, já desde as primeiras horas da manhã. Você também pode mandar a sua foto no 993276649, porque eu quero te conhecer, quero saber quem é que está comigo aqui, ligadinho em todo o Amazonas. No próximo bloco, a gente continua mostrando as fotos dos nossos telespectadores. Você vai ver a seguir, o Lá das Marias faz ação para arrecadar fundos durante a campanha Outubro Rosa. São 6h44, a gente volta em um minutinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho